Agora são 6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje do MG Record aconteceu outra vez. Em menos de quatro dias morre a segunda vítima de atropelamento por ônibus coletivo do transporte público da MOB em Governador Valadares. A violência no trânsito mata mais que a guerra. Duas pessoas perderam a vida na cidade em menos de uma semana. A Agência Nacional de Transportes Terrestres diz que o ônibus que se envolveu em acidente na região de Medina, no Vale do Jequitonha, e matou sete pessoas, estava com o certificado de segurança do veículo vencido. Um baleado e outro morto em Teoflotone é a criminalidade violenta na maior cidade do Vale do Mucuri. Outra ocorrência foi a morte de um adolescente de 14 anos. E no Dia da Sogra, comemorado neste domingo, homem promove um quebra-quebra dentro de casa só porque alguns parentes da idosa chegaram para almoçar. Agora no MG Record pela TV Aberta e no MG Record no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.